E aí Baru, você lavou essa pera? Você precisa lavar essa pera Baru Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal E deixe, e deixe, e deixe o seu legal E aí, se inscreveu? E aí Baru, o que você está fazendo? Eu vou comer Você precisa lavar as mãos primeiro, antes de comer Baru Lavar as mãos? É, porque a sua mão deve ter um tanto de bactérias Pode fazer mal pra você, hein? Minha mãe, peraí, eu não vou lavar as mãos, só por cima Quer tirar uma foto das minhas mãos, não? Lavadas? Agora eu vou, une une, desça lá mesmo em você mesmo E aí Baru, ei, você lavou essa cenoura? Lavar a cenoura? Não, não lavei não Por que tem que lavar? É porque ela deve estar cheia de bactérias, né? Pode fazer mal pra você Bactérias? Tem que lavar Tem que lavar, era? Pois só um minutinho, eu vou lavar a cenoura Vai Ah, lava E aí Será que pode passar por aí? Rápido Que prova é confusão Um, hein? Que? Você lavou essa pera? Não! Você precisa lavar essa pera, Barro! Porque ela está cheia de bactérias! E pode fazer mal para você, hein? Pode fazer mal para mim? Uhum! Tem que lavar! Tem que lavar ela? Tá bom! Tem que lavar mesmo! Vai, Barro! Ai, ai! Olha como está linda! Que bebe! Agora vou pensar o que, Pepita? Essa está bem fiosinha, não é o que? Morrou! Olha! Olha! Você lavou essa maçã? Não, não lavei! Ai! Precisa lavar essa maçã! Por quê? Porque ela deve estar cheia de micróbios! Cheia de micróbios? Pode fazer mal na sua barriguinha! Tá de quarentena! Ninguém está no meio da rua não, minha filha! Vai lavar logo essa maçã! Eu tenho que lavar! Uhum! Tá bom! Vou ter que lavar tudo agora! Ah! Mas é claro! Pronto, Pepita! Eu dei agora pra fazer um banho na maçã! Que banho, Barro? Mas eu não quero mais comer maçã não! Eu vou comer sabe o quê? Aqui! Um tomate! Ei, Barro! O que você vai fazer? Vou comer! Ai, Barro! Você lavou esse tomate? Não! Não lavei! Agora você precisa lavar esse tomate! Nossa! Eu tô lavando! Eu foco! Eu estou tecido! Oh, my God.